Estou atrasado, vou pegar o porcento. E agora, vou pegar o porcento. Oi, eu sou Mauricinho. E eu sou Neninha. Gostaríamos de informar que... No dia 9 de dezembro... Às 21h30... Estaremos realizando aqui na obra social Santa Clara... O show do fim de ano. Contamos com a sua presença. Praum? Não dá pra fazer canabé. Estou pegando... Tá!! Fim... 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 Fim...